O dinheiro é a fonte de todo o mal, poupe para os dias ruins. Os ricos são gananciosos, os ricos são criminosos, os ricos são desonestos. Você tem que dar duro para ganhar dinheiro. Não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo. Dinheiro não nasce em árvore, dinheiro fala mais alto. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Isso não é para o nosso bico, nem todo mundo pode ser rico. Nunca se tenha o bastante em infame frase, não temos dinheiro para isso. Olha quantas vezes você já não escutou algumas dessas frases ou duas ou três frases ao mesmo tempo. Então, eu até falei no vídeo anterior e vou repetir. Você precisa se livrar dessa energia que é extremamente negativa. Hoje, como eu estou vibrando em uma energia muito diferente, caso você já esteja vibrando em uma energia diferente, você viu o quanto é ruim. Não é mal, não é negativo. Você acha que Deus trouxe a gente aqui para a gente viver isso aqui? Essa escassez? Sendo que temos um pai que é dono de tudo? Você não é filho dele? Então, você precisa exercer o seu direito como herdeiro. Então, eu vou repetir aqui a técnica do banho. Quando você for tomar banho, você vai dizer a seguinte frase. Que esta água limpe meu corpo, meus pensamentos e emoções, me renovando em força, vitalidade e amor. Isso eu falei no vídeo anterior. Estou repetindo caso alguém não tenha assistido o vídeo anterior. E eu quero acrescentar mais uma coisa que eu já vim falando nesse canal, eu vou repetir novamente. Que é o seguinte. Você arrume um número 8, de preferência que seja de metal, e coloque na porta, na parte de dentro que você veja o 8, onde você trabalha para ganhar dinheiro. Você vai começar a mudar o fluxo de energia. Outra coisa, durante o período que você fica em casa, escolha uma frequência do canal para transmutar essa energia. Desde tocando no ambiente. Não precisa deixar o dia todo tocando, não. Mas deixe um tempo tocando no ambiente, para que toda a energia mude. Você vai ver que até aquelas pessoas que por acaso tiverm mais pensamentos, invés a esse tipo de coisas, esse tipo de pensamento negativo, vai ser expulso, vai ser transmutado para a energia do bem. Não subestime essas dicas. Coloque em prática. Como eu falei, não custa nada. Veja os relatos das pessoas que utilizaram as frequências. Dá uma olhada lá e você vai ver quanta gente não recebeu um dinheiro que estava precisando, ou recebeu um dinheiro de pessoas que estavam devendo já há muito tempo, ou apareceu uma oportunidade de emprego, ou começou a entrar mais clientes na sua loja. Dá uma olhada lá. Então, esse trabalho aqui é para poder ajudar você. Utilize esse recurso. Esses recursos são bem importantes e funcionam. Gratidão.